Música Levanta a cabeça, dê a volta por cima De qualquer maneira, eu sigo a rima Levanta a cabeça, dê a volta por cima De qualquer maneira, eu sigo a rima Cantando pra você, essa é a solução Siga o seu sonho, seu coração A vida está aí, viemos pra ganhar Não faça nada que vai te desanimar Eu não quero te ver mais assim Vivo a cada dia como se fosse um fim Levanta a cabeça, encare de frente Sorria pro mundo, que ele sorri pra gente Levanta, levanta Levanta, levanta Levanta, levanta Levanta a cabeça, dê a volta por cima Música Isso aí Muito bom, isso aí é o Manac musical dessa quarta-feira Começando com o No Duck aqui Que veio diretamente de Jundiaí pra se apresentar aqui no programa Isso aí Moçada, muito obrigado por estar aqui com a gente Tô aqui com o Rick É, o prazer é todo nosso meu Muito obrigado convite da TVE Aqui o espaço de vocês Muito legal, a gente que agradece E tá à disposição aí Que bacana Vamos contar um pouquinho da No Duck Vamos falar um pouquinho mesmo Então, vocês estão juntos há quanto tempo? Então, a No Duck completou agora 5 anos já de existência A gente é lá de Jundiaí, como você já falou E, meu, viemos divulgar o nosso CD que é o Vício Que a gente lançou no começo desse ano, de 2010 E é isso, estamos há 5 anos na luta Tocando pop rock aí, o que a gente gosta E olha, o CD tá aqui, o CD do No Duck, Vício E me fala uma coisa, mas a banda não é só vocês, né? Não, é... Bom, tá aqui o Caio, guitarrista e o Chapola, né? É, isso é o Rick e o Marcola e o Jean não puderam vir Estão lá em Jundiaí Tem show, já estão arrumando as coisas de show e... Estão lá E legal, né? Somos em 5 Legal, bacana, o No Duck então vindo aqui pra São Carlos Pra mostrar, fazer o lançamento desse CD O CD Vício, que são músicas de vocês mesmo, né? São 11 músicas autorais, o CD foi produzido por Tadeu Patola E pela No Duck Desde o começo do ano passado a gente começou a produção desse disco Lançamos em fevereiro E... Quem quiser ver tem toda a trajetória do CD É, é bem legal, a gente tem um canal, nosso canal no Youtube Que a gente gosta bastante de trabalhar pela internet também Então tem tudo que você for procurar da No Duck tem lá na internet E no Youtube tem a No Duck TV Que conta como foi a gravação do disco Desde quando a gente começou a compor as músicas Quando elas ainda eram uns rabiscos até A gente gravando mesmo, mostra a gravação E depois a festa de lançamento, gravação do videoclipe A gente fez uma festa de lançamento Isso foi tudo lá em Jundiaí É, a festa de lançamento foi em Jundiaí De quase mil pessoas, foi muito legal Porra, que social Tá tudo lá, entrando lá no Youtube.noduck Lá você vai ver tudo lá, tá tudo lá Que legal, que legal Bom, nós vamos falar mais aqui sobre o CD do No Duck Vamos falar um pouquinho da carreira dos meninos também Porque a gente vai terminar esse pro bloco Que é rapidinho, com música E depois no próximo bloco a gente papeia mais, tá bom? Vamos lá? Maravilha, esse é especial pro pessoal da TVE Demorou No Duck Vamos lá Especial pra São Carlos, hein? Vamos lá Eu só queria sol ir pra todo dia Deixar o vento me levar Curtir um som e tocar na sintonia Na onda pra qualquer lugar Eu sei que é tarde pra tentar me explicar Que não era parte dos meus planos Te deixar Demorou Demorou Pra gente se tocar e esquecer O que passou Esquecer Demorou 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 O nosso amor É muito mais do que Você pensou É tudo que a gente sonhou Já me inspirei com mil mulheres e meninas Mas nenhuma tem seu sabor O que adianta sol e praia todo dia Se eu só quero o seu amor Se eu só quero o seu amor Eu já tentei de tudo pra você voltar Mas esse seu orgulho vem pra me matar Demorou Demorou Pra gente se tocar e esquecer Pra gente se tocar e esquecer O que passou Esquecer o que passou Demorou 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 O nosso amor é muito mais do que Você pensou Você pensou É tudo que a gente sonhou É tudo que a gente sonhou É tudo que a gente sonhou Rock and roll, rock and roll Eu sei que eu te tirei da minha vida Mas sei também Mas sei também que eu te fiz feliz demais Eu tô disposto a tudo Pra te convencer Que agora é só você Demorou Pra gente se tocar e esquecer O que passou Demorou Demorou O nosso amor é muito mais do que Você pensou É tudo que a gente sonhou É tudo que a gente sonhou É tudo que a gente sonhou Demorou 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 TVS ou Carlos É tudo que a gente sonhou Deixa rolar Deixa acontecer Sem se preocupar Sem medo de vir me ver Sem ter por que olhar pra trás Eu deixo a vida Me levar Oh 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 yeahy Oh 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 São Carlos Eu canto pra viver, eu tenho a solução Na minha vida tudo não passa, não importa a situação A ordem está aí, mas sabe como é Nem sempre acontece, tudo como a gente quer Mas eu não vou cair, me vi na ilusão Eu não posso desistir, sou da nova geração Não importa o que passou, temos que saber viver É isso aí, deixa rolar Tudo bom, Nodunk, aqui no Almanac Musical dessa quarta-feira Deixa rolar o nome dessa música E olha, Nodunk está aqui fazendo o lançamento do CD Vício E a gente estava falando aqui, né Henrique Agora no primeiro bloco, sobre internet Como é que vocês estão utilizando essa ferramenta Para a divulgação do trabalho de vocês Que eu imagino que deva ser essencial hoje em dia, né É, hoje em dia acho que a internet é o ponto forte, né A gente procura assim, não se focar só em internet Porque também depois que veio essa onda da internet Das bandas que vêm se criando através da internet Tem aquele papo de você ser uma banda da internet Tá, perca a musicalidade, né É, você tem uma música muito linda ali gravada Só que daí na hora de tocar o seu show ao vivo Não é nada, nada corresponde ao seu disco Então a gente procura, claro, usar a internet Como a maior ferramenta de divulgação A gente tem Twitter, MySpace, Fotolog, Youtube, Facebook Tem tudo Mas a gente procura também estar sempre ligado no show É a alma da banda Então a gente tem um show ali ensaiadinho Que a gente quer que as pessoas ouçam a Nodunk em casa E quando vão até o show da banda Vejam a mesma coisa exatamente Ou melhor, né Ou melhor, essa é a intenção E lembrando que Nodunk não tá completo aqui hoje Tem um som acústico aqui pra gente Só com os três Mas essa banda tem aqui Mandar um abraço, né Pro Marcola e pro Gê também Que não puderam vir Mas tá aí Vocês estão aqui também É verdade, Nodunk completo aí E olha só E tem também Vocês estão lançando música nova Apesar desse CD aqui Já tem música nova aí rolando Então, é O CD É que isso é um outro negócio legal de se conversar A gente compôs isso aí já faz um tempo, né Então é que nem essa Demorou que a gente tocou pra vocês É uma das primeiras músicas da banda A gente compôs em 2008 Então a gente também vai mudando muito Nossos pensamentos vão mudando E a gente tá compondo muita coisa nova também agora Legal E ela é uma pegada um pouco diferente Ela é mais rocona e tal E tá com uma promoção no Twitter Falando de internet, enrolando Se você entrar no Twitter da banda e twittar a frase Eu quero um novo single da Nodunk no meu pendrive Só entrar lá Dá tempo ainda Dá tempo, hein Tem essa semana aí Essa semana aí É, na verdade, sorteira hoje Mas a gente pode adiar pra amanhã Se o pessoal começar a entrar lá E qual que é o Twitter da banda? É twitter.com.br Nodunk Tudo junto E aí a pessoa vai ganhar um pendrive personalizado Da banda Que é o logo Bonitinho Com a música nova lá dentro Legal, legal Bom, então vocês vão adiar o sorteio pra amanhã Combinado, combinado Furaram aqui a promoção O cupo do Almanaco musical Pô, muito legal, cara E olha só Você pode usar a internet também Então Essa ferramenta Pra participar dessa promoção do Nodunk E também pra conhecer mais o trabalho da moçada aqui E pra ficar mais próximo A gente gosta bastante da internet Então todo mundo que entrar lá E quiser saber alguma coisa da banda Vai conseguir descobrir Vai conversar com a gente Porque é a gente mesmo que responde Orkut, Facebook Então vai ter um contato mais próximo Pra gente é mó legal conhecer o pessoal Maravilha Bom, vamos fechar esse bloco No próximo bloco Então a gente fala de shows e tal Pra gente até marcar uma agenda aí Pra moçada que tá assistindo a gente Maravilha A gente vai tocar agora Diferenças Mais uma música do disco Então vamos lá Vamos lá Nunca pensei em te contar Tudo que deixei pra trás Só pra te ter aqui É só estar no meu lugar Pra saber o quanto eu mudei E que por você Faria tudo de novo E eu Sempre tentei E eu Estou pronto pra dizer Que não Deu certo Assim A razão venci No fim De nada adiantou Você não me deu valor Que não Deu certo Assim A razão venci No fim De nada adiantou Você não me deu O devido valor A vida sem você não tem O gosto que eu sempre quis Mas aprendi a viver Sem essa ilusão Talvez encontre a solução Em outra direção E longe de você Vou seguir o meu caminho E eu Sempre tentei E eu Estou pronto pra dizer E vai Que não Deu certo Assim A razão venci No fim De nada adiantou Você não me deu valor Que não Deu certo Assim A razão venci No fim De nada adiantou Você não me deu O devido valor As indiferenças que fizeram Eu me afastar De tudo que acreditava E podia alcançar Agora não tomei Agora não tomei Aí E se é certo Assim Vivo hoje Intensamente Eu vou até o fim E não Deu certo Assim A razão Venci No fim E de nada adiantou Você não me deu valor Você não me deu valor Você não me deu valor Ah, com você Como da primeira vez Que eu te imaginei Em mim Em mim Vou sonhar Vou sonhar Eu tentei Te falar Não sei mais O que fazer Pra tentar Te convencer Que eu só penso Em você Mas tenho medo De perder O que eu nem pude ter Meu sonho Está com você Quem sabe um dia Eu quero te mostrar Que é pra valer Quando menos Se espera Pode acontecer Sonhar Vale a pena Ao menos Assim Posso ter Você Posso ter Você Pra mim Se é assim Que tem que ser Eu vou sonhar Com você É isso aí É isso aí No Dunk Aqui no Almanac Musical Dessa quarta-feira E que influência De vocês Cara Então meu A gente tem influências Bem variadas A maioria vem do rock nacional Rock dos anos 80 Você ouviu o CD Tirando essa música Que a gente tocou agora Vou sonhar Que ela é mais baladinha As músicas são bem animadas Bem pra cima Acho que a gente tem influências Tudo junto e misturado Tipo assim A maioria é nacional Tem Charlie Brown Jr. do Rapa Capital Inicial Para Lama do Sucesso Vem dessa época Mas também tem O Jean Que é o baixista Gosta muito de Dream Theater Umas coisas mais Ele tocava jazz Tocava várias coisas Marcola também Passou por bandas Desde de metal até Então assim A gente procura mesclar O gosto de todo mundo Pra fazer o nosso trabalho próprio Autoral Legal E você tava falando Das músicas aqui O CD Vício Tem 11 músicas Isso E você disse por exemplo Que vocês vêm compondo Já há algum tempo Pra montar esse repertório Do CD aqui O que vocês consideraram Exatamente assim Então A verdade foi o seguinte A gente tinha A gente começou A gente tinha 4 músicas gravadas 4 que estão aí Que eram Eu dancei Vou sonhar Que a gente tocou agora Nunca vou te deixar E demorou Que a gente tocou já também A gente tinha essas 4 músicas Foram as 4 primeiras da banda E a gente decidiu gravar um CD A gente tinha algumas delas Escritas já Das outras E meu Continuou me escrevendo Falou Vamos gravar o CD Vamos escrever Aí chegou no final A gente tinha umas 15 E tinha que selecionar 11 Aí as que ficaram de fora Foram acho que por Na hora mesmo Que agradava mais a gente Mas elas estão guardadas Quem sabe para o próximo É o que sempre acontece Com todo mundo Sim Acho que é momento Você escreve alguma coisa Mas não é E vocês chegaram a fazer Algum videoclipe De alguma das músicas Então o nome do CD É Vício E o videoclipe É da música Vício Também Ah é? Vocês gravaram? A gente gravou no início Desse ano Com um grupo de profissionais Alguns de Jundiaí Rio de Janeiro e São Paulo Todo mundo se juntou Em Jundiaí E a gente gravou O clipe da Vício Que está na internet também Quem quiser conferir Que bacana E se tudo correr bem Está com estreia aí Para a televisão No começo de 2011 Vamos ver Olha que legal Porra parabéns Aqui o pessoal Então do Nodak Banda lá de Jundiaí Como é que vocês estão De agenda agora Para o final do ano? Então em dezembro A gente toca dia 3 Agora em Campinas No Cambuí No Tarantino Bar Dia 10 e 11 Em Jundiaí Dia 10 no Café Tequila E dia 11 Numa festa fechada Em Jundiaí E dia 18 também Em Jundiaí Numa outra festa Lá no centro Está todo mundo convidado E em janeiro A gente volta para São Carlos E aqui para o interior A gente faz sempre Araraquara, Rio Claro Pô bacana Então a gente está voltando No ano que vem O pessoal que está assistindo a gente E se a gente quiser contratar a banda Qual é o contato? O e-mail é Contato Arroba NoDak .com.br E Meu Tem telefones Pode falar também Pode, claro É 11 81480604 Ou Contato Arroba NoDak .com.br Lá na internet tem todos os contatos Entrando lá você vai achar tudo Bom, está aparecendo aí para você O e-mail Aparecendo também o telefone Vou mostrar aqui mais uma vez Para o Chico O CD NoDak Vício É o CD que eles estão lançando Moçada já há 5 anos de estrada E você que está assistindo aí E quiser contratar NoDak Para tocar aí O janeirão chegando Os meninos estão com a agenda Já pronta para ser preenchida Maravilha Moçada, quero agradecer demais A presença de vocês aqui Que é isso A gente que agradece É um prazer para a gente A gente gosta muito de São Carlos E um prazer conhecer vocês Todo mundo obrigado Pela oportunidade Estamos aí E olha só Portas aqui abertas Da TV Educativa Aqui no Amarac Musical Volve enquanto quiser Carol que está aqui Fazendo o making of Com vocês Vou mostrar de novo Só para a gente aparecer No making of Eu queria só registrar Que é muito legal Um programa com espaço Para as bandas independentes Que é uma coisa Que a gente vê pouco por aí E é uma mensagem Que a gente sempre deixa Onde a gente passa É de quem acredita E quem tem uma vontade De não desistir Desse sonho Porque a gente A gente não é nada ainda Mas a gente está há 5 anos Cavando nosso buraquinho ali Buscando nosso espaço Então todo mundo Que tiver intenção Batalha Que tem sempre gente disposta A ajudar Igual vocês aqui Então muito obrigado Com certeza E falar assim Poxa Vocês não são nada Vocês tocam demais Vocês estão de parabéns Obrigado Você tem uma voz sensacional Para cantar A moçada já está com um CD Então quer dizer Não somos nada Estamos na batalha mesmo E vocês estão de parabéns Pelo trabalho que vem realizando Obrigado Moçada Valeu Muito obrigado pela presença A você que nos acompanhou Uma ótima noite Uma ótima quarta-feira A gente vai continuar aqui Agora com o Nanduck Tocando um vício para a gente Que é a música E o CD Que está aqui na minha mão Vamos lá? Obrigado Obrigado TV Vício Vamos lá Muito obrigado pelo convite São Carlos Valeu Faz parte de você Nunca se entregar Mas no olhar eu te desvendo Pode acreditar Em qualquer lugar O pensamento em você Lembranças que eu não posso esquecer E hoje mais que nunca eu tenho o que falar Eu não consigo Eu não consigo Eu não posso mais parar É sempre assim Penso em nós dois E na vontade de te ter desde o início É sempre assim É sempre assim Querer me aproximar Querer me aproximar Querer me aproximar Você é meu vício E eu não posso mais negar Desde o instante que eu passei a te querer Ficou tão evidente Que tem que ser a gente Que tem que ser a gente E hoje mais que nunca eu tenho o que falar Oh, 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 oh Eu não consigo Eu não posso mais parar É sempre assim Penso em nós dois E na vontade de te ter desde o início É sempre assim É sempre assim É sempre assim Penso em nós dois E na vontade de te ter desde o início Que sempre volta como um vício 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 É sempre assim É sempre assim Penso em nós dois E na vontade de te ter desde o início É sempre assim Penso em nós dois E na vontade de te ter desde o início Que sempre volta como um vício Como um vício, vício, vício Como um vício